E o Senado aprovou nesta quarta-feira a lei que autoriza e regulamenta a venda de imóveis da União e terrenos da Marinha. A medida que tem como objetivo gerar receita para a União faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo federal. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Bom, Carandina, uma boa noite para você. Como vai funcionar essa venda de imóveis? Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Bem, podem ser vendidos imóveis que ficam em municípios com mais de 100 mil habitantes ou com plano diretor aprovado. Essas cidades também precisam ter um plano urbanístico ou de gestão integrada. A lei não inclui os imóveis que são administrados pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa ou pelos Comandos Militares e nem aqueles que ficam situados a até 150 quilômetros das fronteiras. Também não é permitida a venda de terrenos de marinhas que ficam em áreas de proteção permanente ou que ficam na chamada faixa de segurança, que é de 30 metros a partir da praia. Ficam de fora ainda os imóveis localizados em áreas onde não é permitido o parcelamento do solo, como, por exemplo, os terrenos sujeitos a alagamento. Bem, a medida tem o objetivo de gerar receita para a constituição de fundos da União. Faz parte, como você disse, de um conjunto de medidas fiscais proposto pelo governo e devem ser colocados à venda cerca de 550 imóveis. A estimativa de arrecadação é de quase 600 milhões de reais. Com relação ao projeto de lei que trata da repatriação de recursos do exterior, quer dizer, de trazer de volta para o Brasil recursos de brasileiros que estão depositados em bancos no exterior, ele aguarda a aprovação no plenário do Senado Federal. Esse projeto também faz parte do conjunto de medidas fiscais proposto pelo governo e foi aprovado numa comissão especial do Senado na semana passada. Aguardam a aprovação aqui no Congresso Nacional ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que é a lei que traça as metas e prioridades do governo para o ano que vem, incluindo as despesas e a aplicação de investimentos, e também o plano plurianual para o período de 2016-2019, que é a lei que traça as metas do governo para este período de quatro anos. Aline. Ok, Ricardo Carandina com afirmações ao vivo. Muito obrigada, Carandina.